A empresa Eco Rodovias, Infraestrutura e Logística venceu hoje o leilão para a concessão da ponte Rio-Niterói. A empresa deve investir 1 bilhão e 30 milhões de reais em 30 anos. A empresa Eco Rodovias, Infraestrutura e Logística S.A. venceu o leilão com a proposta de pedágio mais baixa, 3,28 reais. O atual pedágio é de 5,20 reais. As propostas apresentadas foram calculadas com base nos preços de janeiro de 2014. Então, o pedágio vencedor de 3,28 ainda vai ser reajustado de acordo com a inflação. E a estimativa é de que o usuário da ponte Rio-Niterói passe a pagar em torno de 3,70 a partir do dia 1º de junho. Com a nova concessão, a Eco Rodovias vai explorar a infraestrutura da ponte Rio-Niterói pelos próximos 30 anos. E tem o dever de manter e conservar o trecho. As obrigações incluem implantar uma alça de ligação entre a ponte e a linha vermelha. E uma passagem subterrânea na Praça Renascença, em Niterói, para dar fluidez ao tráfego. Nós temos uma região metropolitana com 12 milhões e meio de habitantes. E a ponte Rio-Niterói é uma artéria que liga os dois lados, o leste metropolitano, a cidade do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense. A Rio-Niterói é a 11ª maior ponte do mundo, com 13,2 quilômetros de extensão.